Ana Luísa C. Mascari Mica, qual o seu processo de escrever um livro? Tem tipo páginas por dia, senta uma vez e vai? O processo de escrever livro pra mim foi muito novo porque eu nunca tinha sentado pra escrever um livro na minha vida Então quando eu recebi o convite da Bem-Virá de escrever um livro e eles queriam que eu escrevesse uma ficção eu acho que eu fiquei meio paralisada, congelada com medo durante uns dias porque eu falei, mas como é que eu vou inventar uma ficção? como é que sai uma ficção? como é que a gente escreve isso? Só que como eu já falei aqui, eu gosto de criar Então eu sentei um dia no computador e eu comecei a rabiscar ideias que vinham na minha cabeça inventei o nome de uma personagem e comecei a escrever como se fosse essa personagem falando e a coisa fluiu como eu nunca imaginei que fosse fluir só que eu paralisei um pouco o processo desse livro que é o meu novo e pra escrever o manual da fossa porque a gente tava num determinado momento da vida que era muito cabível escrever o manual eu tava falando muito disso eu achei que ia ajudar muita gente então foram dois processos diferentes o manual eu escrevi em dois meses muito rápido você começa na hora da fossa você fala sobre como lidar com essa fossa e depois como recuperar sua autoestima basicamente são esses passos do livro então é o livro mais fácil de escrever então eu escrevi mais rápido a ficção que eu vou contar em primeira mão aqui gente chama Amores que eu vou lançar agora em outubro foi um processo totalmente diferente que ele ainda está acontecendo é um livro que vai ter mais de 200 páginas são quatro histórias dentro de um livro eu tenho quatro personagens que eu inventei que vai ser a Luísa, a Júlia, a Alice e a Estela são histórias que elas se interligam são meninas que tem uma idade X no livro e tem que condizer com essa idade tem que ser a mesma no outro capítulo então assim, tem muita coisa de continuidade que eu acho que é super difícil e que a gente tem que prestar muita atenção então o processo de escrever a ficção é muito mais longo pra mim é um processo que ele demanda eu só escrevo com muito silêncio eu não consigo escrever com música com gente falando então quando meu marido chegava em casa eu parava de escrever eu mandava ali pro quarto eu ficava na sala eu não sou de ir num café escrever eu não consigo eu realmente preciso me concentrar então assim, é um trabalhão mas eu acho que é um processo muito maravilhoso que eu estou amando a Isabel PMR que é de Portugal Isabel, beijo pra Portugal ela me perguntou duas coisas uma do livro também como surgiu a ideia de escrever os livros e os assuntos o manual foi isso eu acho que eu tive muito acho não, né gente eu tive muito dedo podre e eu adoraria que na minha época tivesse alguém pra eu conversar mais sobre essas coisas de levar pé na bunda de fora e tal então eu acho que o manual foi pensando nisso foi assim claro que as pessoas tem amigos tem psicólogos tem pai, tem mãe tem um monte de gente pra conversar mas por que não elas terem um livrinho de cabeceira que elas possam abrir e ler um conteúdo sobre aquilo que elas estão passando mas ao mesmo tempo darem risada e não se levarem tão a sério e verem que tudo passa na vida e que o importante é a gente se amar a gente ter autoestima e tal então eu acho que o manual é esse compilado dos meus erros só que com bom humor já o Amores ele é uma extensão do manual porque ele é uma ficção de quatro meninas que não sinceramente são amigas mas ele também dá dicas sobre o amor sobre situações que a gente se encontra na vida é um outro jeito de trazer esse conteúdo de relacionamento mas não deixa de ser uma autoajuda e ó gente eu não tenho o menor problema em falar que eu escrevo autoajuda tem gente que fala ai autoajuda eu amo autoajuda acho que tem autoajudas maravilhosas que estão aí pra ajudar as pessoas e eu se Deus quiser quero continuar a escrever a Isabel PMR de Portugal também me perguntou qual foi a minha reação ao saber o sobrenome do Renato meu marido pra quem não sabe o Renato meu marido o sobrenome dele é simplesmente Mimica é tipo quase que o meu apelido M-I-M-I-C-A tipo igual não é com K não é com... não é idêntico como se escreve o meu apelido só que com M-I no começo ai todo mundo é Mica Mimica Mica Mimica e tal e tinha gente que achava que o Renato é que o Renato meu marido ele é chamado de Mimica pelos amigos no banco então não é que ele é chamado de Renato e ninguém sabe o sobrenome dele o cara é conhecido como Mimica então tipo assim as pessoas começaram a achar que ele chamava Mimica porque eu me chamava Mica e era um apelido de casal fofo assim porque nem as pessoas conseguiam entender assim que essa coincidência gigantesca poderia acontecer nas nossas vidas gente eu acho que é o maior destino da minha vida eu ter casado com o cara Mimica não sério era feito pra mim desculpa meninas mas ele era meu já entendeu porque Mica Mimica gente como assim arroba Shines Mica que é um dos meus fãs clubes que eu amo de paixão me perguntou como você se sente sabendo que tem várias pessoas que te apoiam que admiram muito te amo ai eu também amo vocês se tem uma coisa glamourosa da minha profissão que eu acho do fundo do meu coração e o galguinho latiu concordando comigo agora é o carinho dos seguidores dos fãs são assim as frases palavras e demonstrações de amor que eu recebo de vocês diariamente assim eu acho isso um luxo com certeza o maior pró é ter seguidor assim não é o número de seguidor não é o engajamento do seguidor é o quanto seus seguidores gostam de ouvir o que você tem pra falar o quanto você interage com eles isso pra mim é muito valioso e tem gente até que escreve ai puxa saco duvido que você acha isso dos seguidores gente quem me conhece já me encontrou falou comigo sabe que eu realmente sou devota aos meus seguidores porque eu acho que vocês que prestigiam o meu trabalho que fazem eu tá aqui fazendo as coisas então eu devo muito aos meus seguidores eu Débora Schmidt perguntou essa coisa de gratidão para os meus seguidores é o clichêzão mas a gratidão gera gratidão a gentileza gera gentileza o trabalho gera trabalho sabe eu respeito muito uma pessoa que faz um fã clube pra você sabe gasta um tempão da vida dela postando foto postando dedicatória escrevendo coisa no meu aniversário várias homenagens lindas vários vídeos gente isso é um tempo da vida da pessoa que é precioso a gente sabe hoje como é que é então eu tenho uma relação com os meus seguidores assim de muita gratidão mesmo amo todos laís.rs arroba laís quais minhas músicas preferidas pra ouvir malhando olha eu baixei um aplicativo que chama soundcloud e que eu consigo escutar o set list de vários DJs que eu gosto porque meu marido ele é muito viciado em música muito 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 em todos os tipos de música ele conhece muito então ele me passa eu tô viciada numa playlist do Tiesto Tiesto live at EDC Las Vegas 2016 e o EDC é uma balada em Vegas então ele faz um set de uma hora e quinze que você não precisa passar pra frente nem pra trás todas as músicas são boas é mais pesadão assim mas gente você corre ah, eu também gosto de Sia gente, eu amo Sia que é, Tatiana a Tati tá aqui a Tati também eu amo eu amo Sia eu amo Katy Perry eu amo músicas antigas assim tipo Whitney Houston aquele CD dela mais balada eu mudo muito ah, eu amo ouvir Ivete Cláudia Leite na hora de malhar tipo isso dá mal pique Ellen B. Assumpção Ellen com dois L's quer ver uma foto minha criança Ellen eu tenho fases eu tenho fases de um bebê Buda que eu mal tinha olho de tanta gordura que eu tinha no meu rosto depois eu virei uma criança Hanson né mas vamos queimar nosso filme mesmo né solta aí a música dos Hanson então eu era um Hanson gente eu era um Hatch um cabelo até aqui uma cara meio menine né menina que você não sabe se é menino ou menina sabe aquela fase que você fica na dúvida tinha um aparelho fixo que não saiu da minha boca por seis anos mas adiantou Larissa S.I.L. Ribeiro ser famosa com fãs cruéis e verdadeiros e verdadeiros ou ser anônima com amigos falsos será que era o contrário ser famosa com fãs cruéis ou ser anônima com amigos verdadeiros ser famosa com amigos verdadeiros acho que ser anônima com amigos verdadeiros né gente não é porque assim se você está falando de fãs cruéis se você está falando de fãs cruéis você está falando 100% então ser odiada publicamente Deus me livre eu não então vai né se eu tiver que escolher ser anônima ser anônima com amigos verdadeiros Théo com H Dalson Théo Britney ou Cristina Aguilera Cristina Aguilera what a girl wants what a girl needs sabe qual era a chamada de Cristina Aguilera no colégio ah moleque só depois da minha plástica no nariz mesmo antes era o Hanson Rogerinha Gontígio o que faz para ter esse louro perfeito ah querida quais são os cuidados fala os produtos por favor e não dá aquelas dicas tipo hidrate muito aí é tipo assim o que você faz para emagrecer bebo muita água eu durmo super bem e é isso eu de fato hidrato muito meu cabelo você vai ficar brava Rogerinha mas é verdade eu hidrato muito meu cabelo mesmo não enfio meu cabelo na piscina eu não fico tomando sol sem protetor de cabelo eu corto meu cabelo porque muitas vezes a nossa ponta vai ficando desgastada e a cor vai mudando e vocês sabem né que a cor ela depende muito do cuidado que você tem com o cabelo então eu sei Rogerinha que você não quer ouvir que eu hidrato o cabelo mas se você hidrata bastante o cabelo as chances de você manter a sua cor são muito maiores mas não faço nada dessa eu não passo óleo de coco no cabelo nunca experimentei nada na Tourelle Jane Amanso perguntou no que eu acredito força espiritual religião ela acredita eu acho que as pessoas tem que acreditar no que faz bem para elas e eu acho maravilhoso que as pessoas acreditem em coisas lúdicas que fazem elas terem uma visão do mundo mais mais legal mais doce melhor eu também tenho o meu jeito de enxergar o mundo desse jeito tipo assim fé é minha religião quando eu falo porque eu gosto muito de várias religiões um pouco rir das religiões que eu acho que no final é a mesma coisa é você respeitar a vida é você dar muito mais do que você tem de bom para o universo é você agradecer todos os dias tirar um aprendizado de qualquer situação ruim que a gente passa eu acredito sim que a gente é energia pura porque a gente é né gente somos células a gente emite energia e acho que a gente tem que emanar energias boas para receber energias boas também mais gratidão ter uma fé de que as coisas vão acontecer e essa é a minha fé gente eu sou muito agradecida mas eu acendo vela eu rezo eu vou para a igreja eu converso com um monge eu vou olha absolutamente tudo o que para mim for legal me fizer bem estou lá estou fazendo não tenho preconceito nenhum com religiões com crenças eu acho que tudo que faz bem para a gente é mara a Aline e Baltazar me perguntou se eu já tenho nome para os meus futuros filhos ah gente e umas pessoas também me perguntaram se eu quero ter filhos então já vou responder tudo nessa pergunta a Aline falou que já tem os nomes dos filhos dela que é Murilo Alice que mais? Murilo Alice Isabela adorei os nomes eu já já tenho assim eu já tenho nomes que eu gosto em comum com o meu marido né gente porque assim uma coisa é a gente gostar de nomes daí a gente casar com uma pessoa e perguntar para a pessoa se ela gosta daquele mesmo nome e a pessoa falar não e você falar então vou ter que pensar em outro então eu e o Renato temos nomes que a gente gosta em comum gostamos de Luisa muito é o nome da da avó Maria Luisa era o nome da avó do Renato daí a gente gosta de Luisa eu gosto de Luisa com S gente acho que toda Luisa é bonita não sei tem uma coisa eu acho Luisa amara amo Olivia acho lindo acho forte mas eu acho doce gosto muito de Helena uma das minhas melhores amigas chama Helena eu acho esse nome maravilhoso o Renato também gosto muito de Clara de José gosto de nome mais simples sim eu quero ter filho gente apesar de eu achar que existe muita pressão a Jennifer Aniston escreveu um negócio muito maravilhoso outro dia que tem muita pressão para a mulher ter que ter filho ai quando você vai ter filho ai casou mas quando que vem o filho calma gente tem gente que não quer ter filho e daí qual o problema eu quero ter filho mas eu e o Renato temos nossos trabalhos a nossa vida e acho que a gente tem uma responsabilidade também de ter filho num momento que as coisas estejam legais para os dois e que né claro todo mundo fala se você pensar que você precisa estar preparado para ter filho você nunca vai ter eu concordo mas assim tem coisas na vida que a gente precisa pensar um pouquinho antes é lógico você nunca vai chegar numa conclusão 100% ah essa é a hora de ter filho hoje é o dia para eu engravidar não mas eu acho que tem momentos e esse momento está chegando nas nossas vidas esse momento vai chegar então eu tenho vontade de ter de ter filhos biológicos eu tenho vontade de ter filhos adotivos então eu acho que isso vai depender obviamente de mim e meu marido mas quero muito ter filhos eu amo crianças e eu acho que enfim vai ser um outro momento da minha vida tão maravilhoso quanto esse vem cá criançada vem vem aaaah foi foi gente amei fazer o Mica Responde foi uma delícia responder as perguntas dos meus seguidores eu vou fazer um novo Mica Responde né Galguinho ó Galguinho sempre nos meus vídeos é um egocentrismo mais do que a mamãe tem é sim obrigada a todos vocês que mandaram as perguntas a gente volta com mais vídeos dá seu like se inscreve no canal e deixa aí embaixo o que você achou desse vídeo gente por favor aqui ajuda a Mica tá bom beijo